Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Nossa egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, e não quis me separar Ela também estava perdida, e por isso agarrava a mim também E eu me agarrava a ela, eu não tinha mais ninguém E eu dizia, descendo, cedo, 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 cedo E eu dizia, descendo, cedo, 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 cedo Sei que ela terminou e eu não conheci E o que ela descobriu eu aprendi também, eu sei Ela falou você tem medo, aí eu disse quem tem medo é você Falamos o que não devia, nunca sei de tudo por ninguém Ela me disse eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo, um dia a gente se vê E eu disse que é cedo, 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 cedo E eu disse que é cedo, cedo, cedo